Olá amigos, eu sou Maria Aparecida, sou professora, sou pedagoga, minha coluna aqui, Conexão, no canal da Consciência Próspera, responde hoje questões rapidamente, rapidamente, assim, questões existenciais do ser, o que é alma, o que é espírito, o que é corpo, me dá cinco minutos para falar disso, eu vou tentar, que o que der, né, Platão falou da alma e lá vem Platão, né, aí você tem mais de 50 autores falando da alma, eu vou reduzir tudo isso assim, espírito, gente do céu, espírito, a criação, o espírito, o grande criador, o espírito criador, fonte de vida, então, primeira questão, espírito, fonte de vida, rapidinho, no bate e volta, fonte de vida, gente, fonte de vida de todas as vidas, de tudo, tá, o grande espírito, ele cria a partir de si mesmo, como você vê uma árvore que dá as sementinhas, e assim, pensa no grande pai, no grande criador, na grande força, ou na grande mãe, outras culturas não falam grande pai, falam grande mãe, não é, e vai naquela criação enorme, infinita, isso é o espírito, do qual você ganhou uma centelha, então, você tem uma centelha divina em você, adoro aquela ideia de que o homem é um deus embrionário, porque ele tem um espírito, porque ele tem a essência, a chama sagrada aqui dentro, e o que é essa alma? Justamente essa centelha divina que ele ganhou, essa centelha divina é a parte que ele traz pra cá, é a alma dele, a alma, a ânima, o que anima, o que vivifica, vivifica, você tá aí vivo? Ótimo, então é a alma que te vivifica. O poeta diz as coisas de uma maneira linda, né? Ele é o poeta, eu não sou, não sei, mas eu copio os poetas, abro aspas, e digo assim, a minha alma tem um corpo sereno, é, nem sempre, deve também tá lá, né? Não, tudo mentira, é a minha alma tem um corpo moreno, nem sempre sereno, nem sempre emoção, a minha alma tem um corpo, ó corpo, a parte física que tá aqui, isso aqui é um corpo, 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 a parte densa, a parte grosseira, a parte mais firme, né? Essa parte aqui, corpo, físico, matéria, então a minha alma tem um corpo moreno, a sua alma tem um corpo, que cor? O meu de fato é moreno, é, esse corpo nem sempre tá sereno, porque ele tem lá umas emoções que vão e vêm, essas emoções, elas pertencem a esta alma, essa alma joga essas emoções pro corpo, lida, porque o dia que a alma vai embora, o corpo não tem mais emoção. Ai, é parecida, nossa, é a alma que tem emoção? Eu acho que é, porque quando ela vai embora, o corpo para, você já viu o corpo, depois que vai a alma embora, ele tem emoção, ele se mexer, ele fica com reiva, ele não fica com reiva depois, não, não. Então, essas nossas emoções, elas vêm das nossas profundidades do nosso ser, a nossa alma, e o Kardec falava assim, que a alma é o espírito encarnado. Também é legal, a alma é o espírito encarnado. Mas eu vou fazer uma perguntinha pro Kardec, e depois que desencarna, acaba a alma? Não acaba a alma, né? Ela permanece. Então, eu diria que, uma vírgula aí no pacote, é a nossa individualidade também, é o divino em mim. E o divino em mim não acaba na morte. Na morte, o corpo, a parte densa. O corpo, essa parte, não precisa falar muito do corpo, né? O corpo, essa parte que você tem também, você sabe que precisa comer, importantíssimo, porque é ele que propicia a nossa vida aqui. Ele precisa comer, ele precisa descansar, ele precisa dormir, você precisa alimentar direitinho, você precisa tomar conta da higiene dele. E esse corpo, gente, é uma coisa muito séria, porque ele conta o que vai lá dentro, na nossa alma. Quando você sabe ler o corpo da pessoa, você sabe ler a alma da pessoa. Às vezes, você vê o corpo da pessoa sujo, torto, encarquilhado, encarquilhado, né? Então, essa alma, ela tá também desse jeito, suja, porca, encarquilhada. O meu amigo espiritual, ele fala assim, que o corpo torto pode se dar, tem mente torta. Pois é, essa mente mora nessa alma. Então, a alma é cada cultura, cada autor, né? Viu de um jeito. Mas vamos pensar que aquilo que nos anima é a centelha, é a fagulha divina que está nos animando, que está nos propiciando vida aqui no planeta. Quando ela se ausenta, o corpo fica e a alma vai. Se você gostou, divulga, tá? Fala. Se não gostou, não fala. E você manda o seu tema, a sua sugestão pra cá, que a gente vai levando como tema da nossa conversa aqui. Fica com um abraço grande. Até nosso próximo encontro.